Talvez você já ouviu a expressão sábado judaico. Muitas pessoas acreditam que o estabelecimento desse dia como dia de descanso foi uma aliança feita entre Deus e o povo de Israel apenas. No entanto, as escrituras nos mostram de uma forma bem clara que o sábado como dia estabelecido pelo Senhor como sagrado já existia muito antes do povo judeu. Sua origem está na semana da criação. Se você der uma olhada no livro de Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3 verá o fechamento da obra da criação da terra e de tudo que nela existe. Ali, Deus apresenta a importância do sétimo dia como lembrete da sua obra e o lugar de encontro entre ele e os seus filhos. O sétimo dia não é identificado aqui como a palavra sábado. Isso vai acontecer pela primeira vez apenas em Êxodo capítulo 16, versos 26 e 29. Mas ainda assim, já vemos claramente essa indicação aqui. A passagem de Gênesis 2 diz o seguinte, E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O verbo descansou no hebraico é shabat. Esse está relacionado ao substantivo sábado, que é shabat em hebraico, apenas com, digamos que, um B a mais. Apesar de essa palavra não ser empregada em Gênesis 2, fica claro que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou, e também descansou no dia de sábado. Aqui está a origem do sábado como um dia de bênção divina para o ser humano. Jesus afirmou em Marcos 2, verso 27, que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, por causa da humanidade. O sábado não foi feito para o judeu apenas, mas sim para unir todos os filhos de Deus a ele. Algo interessante é que, na origem do sábado, Deus descansa nesse dia. Será que ele realmente estava cansado e precisava desse repouso? Claro que não. Deus não se cansa, nem se fatiga. Ele não precisava descansar, mas queria dar o exemplo. Eu tenho uma filhinha de 6 meses e quem é pai ou mãe por aqui sabe que uma parte que exige força e paciência é colocar esses bebês cheios de energia para dormir quando eles querem continuar acordados. Existem cursos, conselhos, técnicas, aparatos para tentar facilitar o processo, mas quando eu estou exausto e a Naomi não quer dormir, eu simplesmente me deito ao lado dela, fecho os olhos, meio que dizendo assim olha minha filhinha, por favor, imita o papai. É bem simples. Um teólogo suíço sugeriu certa vez que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança da graça, na qual a humanidade é convidada a descansar junto com Ele. Hoje o Senhor te chama para participar de um encontro especial. Descanse das suas angústias, das correrias, tendo comunhão com o seu Criador. O sábado é o ponto alto semanal da vida com Cristo. Imite o exemplo maravilhoso de Deus e descanse, abençoe e se santifique durante esse dia tão lindo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos criar com tanto amor e por criar o sábado para termos esse encontro especial contigo. Queremos imitar o teu exemplo em tudo, inclusive no descanso, nas bênçãos e santificação do dia de sábado. Cria, Senhor, um vínculo conosco através da nossa união contigo nesse dia. Nós te suplicamos que o Senhor nos abençoe todos os dias da semana, mas especialmente que o sábado seja um dia especial para nós. Dá-nos as tuas bênçãos hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor, um vínculo conosco.